Ouvi dizer, do outro lado Vais ser feliz, longe desse fado Estamos, lado a lado A posse é triste, igual ao fado São histórias que guardei Palavras que recordei Sonho acordada Vivo o meu fado Sonho acordada Vivo o meu fado Canto este lamento Para que sentas O meu sofrimento Nesta noite Aqui há um relento A voz em toa Vivo no teu pensamento São histórias que guardei Palavras que recordei Sonho acordada Vivo o meu fado São histórias que guardei São histórias que guardei Palavras que recordei Sonho acordada Vivo o meu fado Sonho acordada Sonho acordada Vivo o meu fado Vivo o meu fado